Sabe aquele papo da estatística do crime? Sei como é que é. Conversa fiada. Sim, com certeza. Sabe aquele papo da prioridade absurda da infância? Sei. Conversa fiada. Fica aí por favor. Rafael, é de indignar o que eu vou contar pra Minas Gerais agora. Um recém-nascido foi abandonado, Rafael, em uma sacola no meio da rua e atropelado por um caminhão em Sete Lagoas. Ele teve esmagamento de tórax e somente a perícia poderá dizer se ele já estava morto quando foi atropelado. A polícia, Rafael, procura pela mãe do bebê e você acompanha. Você, Rafael, e toda Minas Gerais acompanha esse assassinato, esse atropelamento, essa atrocidade comigo agora na tela. Vem, Rafa, vem, Minas Gerais. O acidente aconteceu neste cruzamento no bairro Jardim Amélia, em Sete Lagoas. O caminhoneiro contou para a polícia militar que sentiu uma vibração em um dos pneus do caminhão e, quando desceu para verificar, viu que tinha passado por cima de uma sacola onde estava um bebê. Segundo a polícia militar, o recém-nascido foi esmagado. Encaminhamos uma viatura para o local e, chegando no local lá, realmente constatou que se tratava de um feto. De imediato, acionamos a perícia. A perícia fez o isolamento do local e iniciou os trabalhos. De acordo com a PM, no local do acidente não tem residências por perto ou sistema de monitoramento, o que dificulta na identificação do responsável pelo abandono. Na tentativa de facilitar esse processo, os hospitais da cidade foram alertados. Justamente para colher informações, caso alguma pessoa com características de ter recentemente entrado em trabalho de parto ou sofrido um aborto, venha procurar alguma dessas unidades de saúde. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o laudo pericial ainda não foi concluído. O tipo de crime em que o caso se enquadra também ainda será analisado. Aí, Minas Gerais, a perícia obviamente vai poder verificar e tem dispositivos até de certa forma simples para poder verificar se o feto viveu por milésimos de segundo, respirou, né? Ou se ele nasceu morto, como a gente fala no direito, natimurto. O que me causa estranheza e aí me causa náusea, tristeza, é como é que se tratou dele vivo ou morto. Que valor que se deu a esse ser humano, né? Porque mesmo que ele tenha nascido morto, ele mereceu um enterro digno, uma colocação digna e dignidade não se entregou a essa criança. Dignidade em momento algum se entregou a ela. Pergunto eu, é mãe? Quantos anos de cadeia essa mulher mereceria receber? 22, como aquela lá de... Foi condenada ontem, anteontem? Lei. Uma coisa que no país parece que é igualzinho realmente ao bumbum de neném. Você não sabe o que vem de lá de dentro. Você não sabe o que é que vem de lá de dentro.